Ao olhar os portos e cais, você deve ficar fascinado com os enormes navios, endastias gigantes, caminhões e, principalmente, com os milhares de contêineres empilhados. É provável que a maioria das coisas ao seu redor tenha vindo dentro de um contêiner. A comida que você comeu e o telefone, computador ou televisão que você está usando são bons exemplos disso. Mas você já parou para pensar como tudo acontece em um porto de contêineres? Por exemplo, como eles são descarregados, para onde vão e o que ocorre depois disso? A contêinerização revolucionou o transporte marítimo. Antes desse avanço, os navios carregavam diversas cargas menores misturadas nos porões, que tornava o processo de carga e descarga lento e desorganizado. Com a introdução dos contêineres, a classificação e organização da carga são feitas antes do embarque, permitindo uma eficiência muito maior. Os navios podem agora carregar e descarregar suas cargas de forma mais rápida e ordenada. No entanto, esse progresso trouxe novos desafios logísticos, especialmente para grandes portos que precisam gerenciar a atracação de navios gigantescos e a descarga simultânea de centenas ou até milhares de contêineres. Para você ter uma ideia básica de tudo isso, os contêineres são empilhados no navio começando da base, como se fossem peças de lego. Os porões de carga, onde eles são armazenados, podem ter profundidade de até 40 metros. Esses espaços são construídos com longas guias verticais que ajudam a mantê-los firmemente no lugar durante o transporte. Depois que o porão é preenchido, uma tampa de porão é colocada no topo para permitir o carregamento adicional. Os contêineres no convés superior necessitam de amarrações adicionais para garantir a segurança durante a viagem. Trabalhadores portuários são responsáveis por realizar essa tarefa física de amarração, utilizando esticadores para apertar as hastes de aço. Uma curiosidade sobre os contêineres é que as frutas e produtos congelados são transportados em reefers, que é a abreviação para contêineres refrigerados. Eles funcionam como gigantescos refrigeradores portáteis, capazes de manter temperaturas que variam da temperatura ambiente a menos 30 graus Celsius. Os terminais de contêineres são centros de transporte intermodal, onde eles mudam de um modo de transporte para outro. Isso significa que um contêiner que chega de um navio que viajou pelo mar pode ser transferido para um caminhão ou trem para continuar sua jornada por terra. Da mesma forma, os contêineres que serão transportados por navio geralmente chegam aos terminais por caminhões ou trens. Embora seja possível transportar contêineres por via aérea, essa não é a prática comum dos portos, que se concentram principalmente na movimentação terrestre e marítima. Mudar o modo de transporte de um contêiner não é tão simples quanto parece. Existem vários passos e desafios organizacionais que estão envolvidos antes que ele possa sair do pátio de carga. Primeiro, o contêiner deve ser descarregado do navio. Isso é feito com o uso de enormes guindastes de pórtico, conhecidos como STS, que são capazes de levantar várias toneladas de contêineres e suas cargas. Nos terminais de carga, os guindastes são geralmente semi-automatizados ou totalmente operados por humanos. Alguns portos utilizam uma combinação de ambos. Para levantar os contêineres, os guindastes se conectam a eles por meio dos encaixes de canto, que são padronizados mundialmente pela Organização Internacional para a Padronização ISO. Outro padrão internacional é o número de identificação único, que permite rastrear cada contêiner individualmente no mundo inteiro. Após serem descarregados dos navios, eles são movidos por terminal tractors. Esses veículos são projetados para o transporte de curta distância, levando os contêineres do lado do navio até o pátio de armazenamento, onde aguardam para que os contêineres sejam coletados por caminhões ou trens. Dentro do pátio de armazenamento, diversos equipamentos são utilizados para movimentar e carregar os contêineres nos caminhões e trens. Dois dos mais notáveis são as empilhadeiras de alcance, conhecidas como Witch Stacker, e os guindastes pórticos sobre pneus, conhecidos como RTG. Os pórticos sobre pneus de borracha são guindastes equipados com rodas que podem se movimentar pelo pátio de contêineres. Esses guindastes são capazes de movimentar os contêineres de um local para outro. Versões maiores desses guindastes podem operar sob trilhos em vez de pneus. As Witch Stackers têm um braço longo que pode ser facilmente usado para empilhar contêineres em várias fileiras ou para colocá-los em semi-reboques e vagões de trem. Cada etapa desse processo pode ser totalmente ou parcialmente automatizada. Por exemplo, nos terminais do porto de Rotterdam, na Holanda, muitas operações já são automatizadas. Em alguns terminais deste porto, um operador de guindastes controla remotamente o STS usando um software de computador especializado para descarregar contêineres de um navio. O contêiner é então colocado em um AGV, que é esse carrinho que anda sozinho e é responsável por levar o contêiner até a área de armazenamento para ser descarregado. O porto é uma área onde o planejamento lógico assistido por computadores pode oferecer enormes benefícios. Ao ter conhecimento da data e hora em que um contêiner precisa ser acessado, um sistema computacional pode otimizar a maneira mais eficiente de empilhar os contêineres. Isso assegura que ele não esteja profundamente enterrado na pilha quando for necessário removê-lo do pátio, reduzindo assim o número de operações necessárias para acessar o contêiner desejado. Ainda hoje, há pátios de armazenamento ao redor do mundo que utilizam sistemas de rastreamento baseados em papel. Em alguns desses lugares, os contêineres são empilhados na ordem em que chegam, o que pode fazer com que fiquem no fundo da pilha e isso acaba atrapalhando na hora da retirada. Assim como em muitas outras áreas, a automação por computador traz benefícios significativos em relação ao trabalho humano, como a precisão em tarefas repetitivas e o planejamento eficiente de processos. No entanto, quando algo sai do previsto, muitas horas podem ser perdidas tentando resolver o problema. Pelo menos por enquanto, os humanos ainda possuem a vantagem da capacidade de se adaptar em comparação às máquinas totalmente automatizadas. O nome do sistema, que é responsável pelo planejamento de empilhamento dos contêineres, tanto no pátio quanto no navio, é TOS, de Terminal Operating System. Os principais fornecedores globais de TOS são Naves, que tem o N4, Cyber Logitech com o Opus Terminal, RBS com o Topps Expert, TBA com o AutoStore e Tideworks. Automatizar um porto de contêineres é muito caro, mas os portos que implementam essa tecnologia esperam obter benefícios como aumento da produtividade e maior segurança. Claro, mesmo nos portos onde existe automação, os humanos ainda são empregados para supervisionar e manter as máquinas em funcionamento, além de corrigir problemas. À medida que a automação avança, as preocupações com a perda de empregos permanecem no centro do debate. Além disso, a redução da receita de imposto de renda, essencial para financiar infraestruturas, como estradas e ferrovias, fundamentais para a indústria de transporte, representa um custo real para a sociedade. Propostas como a implementação de um imposto sobre robôs têm sido sugeridas para diminuir essa perda. No entanto, enquanto esses problemas esperam por soluções futuras, é claro que a progressão inevitável da automação continuará. A solução está no equilíbrio. Os operadores humanos e supervisores podem se adaptar rapidamente a problemas inesperados, enquanto as máquinas cuidam das tarefas perigosas. Além disso, os sistemas organizacionais são aprimorados por cálculos computadorizados, tornando tudo mais eficiente. Em resumo, a experiência tem mostrado que a automação nos terminais não reduz empregos. Pelo contrário, eles se tornam mais especializados e se transferem de áreas de risco para ambientes mais nobres, confortáveis e seguros. Na maioria das vezes, os profissionais são reaproveitados, já que o processo de automação é gradual e permite a especialização da própria mão de obra. A maioria das vezes, os profissionais são reaproveitados por cálculos computadorizados por cálculos computadorizados por cálculos computadorizados por cálculos computadorizados. A maioria das vezes, os profissionais são reaproveitados por cálculos computadorizados por cálculos computadorizados.